Assim, o assunto de hoje é o seguinte, negação do holocausto é inaceitável. Quem nega o holocausto é safado, sacana, inadequado e bobagem. Negar o holocausto é disseminar uma fake news e é um ato inaceitável, inacreditável, lamentável e retrógrado na internet e nas mídias sociais. Não podemos permitir esse tipo de ato. Nós, como pessoas normais, racionais, sãs e sadias, temos que repudiar isso, rejeitar completamente a negação do holocausto. Então, temos que criticar e nos opor aos negadores do holocausto, independente de onde eles estejam na internet. Essa tem que ser a nossa ideia de consciência para hoje e para essa semana. Essa tem que ser a nossa mão na consciência que a gente bota, porque isso tem que ser combatido e não deve ser permitido circular livremente nas redes. Temos que combater e desmascarar isso, com todas as nossas forças e com toda a nossa consciência de que negação do holocausto é inaceitável. E os negadores do holocausto são canalhas e cafajestes. Essa é a moral de hoje. Obrigado, valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.